Um susto hoje no conjunto habitacional Ana Jacinta na zona sul de Prudente Uma carreta desgovernada caiu dentro de um córrego A carreta só parou ao cair no córrego Segundo o motorista, foi depois de dar a partida que ela perdeu o freio Desceu a rua e invadiu um pasto onde derrubou árvores Até chegar nesse local, a cerca de 200 metros do ponto em que estava O córrego fica no bairro Ana Jacinta, na zona sul de Prudente A vizinhança ficou assustada Eu escutei um barulhão, aí eu olhei e vi o caminhão passando E descendo aqui com tudo, aí eu comecei a gritar Foi susto de tremer, de não parar em pé, meu coração disparou Porque foi assim, eu achei que estivesse dentro Eu falei assim, vai morrer, né? Porque do jeito que caiu lá Mas graças a Deus não aconteceu nada com ele Ainda de acordo com o motorista, que tem 69 anos, tudo aconteceu muito rápido A hora que eu desci para tirar o caos, ela desceu Não deu nem tempo de funcionar Ela destravou sozinha e desceu Bati a mão na porta, mas a porta me jogou para fora Eu caí sentado, aí ela desceu, aí não teve jeito